Fala, galera! Que sou eu, meu professor Alex Anderson. Hoje eu trago pra vocês a correção do PET 3, 2021, oitavo ano, história, semana 4, hein? A razão de começar a correção, se inscreve aí no canal, hein? Conta com a sua inscrição, hein? Meu medicamento rumo a 300k, né? E o botão não vai te morder. Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Só que você tem correção de PET durante o ano inteiro. Suas semanas em matéria, né? Sem atraso. Só aqui, né? Que já tem correção, né? Da segunda variação trimestral no canal. Então, bora lá, né? Bora dar a grande ideia, 10zão? Vem comigo! Semana 4, unidade temática, o Brasil, né? No século XIX. Tema Brasil Império, né? Segundo Reinado. Da de olho, sou o PETzinho? Então vem comigo. 1. Explique com suas palavras, né? A seguinte frase. Nada mais conservador do que o liberal no poder. Então, a resposta pessoal, né? Deve ser com suas palavras. Deu um exemplo, né? Beleza? Durante o segundo reinado, havia dois partidos políticos. O Partido Liberal e o Partido Conservador. Porém, o 2 defendia as ideias de elite e não tinha muita diferenciação. Além disso, os liberais eram bastante dominantes e ativos. Por isso, manter-os no poder seria conservar o poder que já estava na mão deles há tempos, tá? Então, vocês podem botar... Resumir aí, né? Botar só essa partidinha que, afinal, os liberais eram bastante dominantes e tal. Mas eu boto sempre a resposta aí pra vocês pra garantir 10, tá, gente? Aí tem aluno que fica... Professor, tá gigante! Professor, minha mão tá caindo! Gente, é melhor a mão cair, né? Do que tirar zero, né? Melhor garantir o 10zão, né? Mas é só fazer um resuminho aí. Dois, né? Ora, disse... Não é isto uma farsa? Não é isto um verdadeiro absolutismo? No estado em que se acham as eleições do nosso país, o poder moderador pode se chamar a quem quiser para organizar ministérios. Esta pessoa faz a eleição porque há de fazê-la. Esta eleição faz a maioria. Eis aí está o sistema representativo do nosso país, né? Tido como ponto de partida para a movimentação de 15 e 11 de 1889, né? De 1889, o manifesto em sua crítica ao funcionamento das instituições políticas do império questionando o poder moderador e o sistema parlamentar vigente na época. A. Aponte o responsável pelo exercício do poder moderador, segundo a Constituição de 1824. Apenas o imperador podia exercer o poder moderador, né, gente? B. Explique a partir do texto o porquê de diversos historiadores considerarem o sistema parlamentar brasileiro de, então, um parlamentarismo às aversas. Porque D. Pedro II tinha o poder de organizar os ministérios, dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Com isso, o parlamento brasileiro estava submiço, né, ao poder do imperador, que realizava as alianças políticas de acordo, né, com seus próprios interesses. 3. Faça uma pesquisa no seu livro didático, no site da internet e escreva. Resumidamente, as três versões interpretativas sobre as razões para a ocorrência da guerra no Paraguai. Então, né, gente, a resposta é pessoal, né? A resposta tem que ser de acordo com as suas palavras, suas pesquisas feitas, né? A professora está aí, ó, botou três aí para vocês, para vocês tirarem como base, né? A missão tradicional apontava a guerra como desejo expansionista territorial do ditador Solano Lopes e desconsiderava outros eventos geopolíticos. 2. Na revisionista, a guerra teria sido resultado das ambições da Inglaterra. Pois, como o Paraguai era uma potência econômica, a Inglaterra teria manipulado o Brasil e a Argentina para que destruísse a economia paraguaia com a guerra. 3. Já na mais atual, a versão neo-revisionista, a guerra aconteceu por convictos regionais e pela livre navegação do Rio para o Paraguai, né? 4. A partir do golpe da maioridade, 1840, a vida partidária brasileira resolviu-se a dois partidos, né? O antes, Partido Progressista, passou a se chamar de Partido Liberal e o Regressista passou a se chamar de Partido Conservador. Pode considerar como característica desses partidos? Então, o Cezão, né? Do ponto de vista ideológico, não havia diferenças entre os liberais e os conservadores, pois eram farinha do Rio Sá. Então é isso, né, gente? Massional de correção de PET 3, 2021, História, semana 4, oitavo ano, hein? Garantiu que é dezão aí, oitavo ano, História, semana 4. Bora ver também em Português, semana 4. Matemática, semana 4. Tudo é já no playlist. Vai lá e seja feliz, né? Só que você tem essa molezinha, né? PETzinho, vale nota, garantia aquele dezinho maroto, né? E se inscreve no canal aí, rumo, 300k. Quer ganhar um salve? O professor está criando um super vídeo aí de salve, né? Para todo mundo que está se inscrevendo com o código do Rio do Kauai, hein? Então olha o meu código aqui. Kauai 4733-49087, hein? Bons estudos.